Zona de conflito Capture e defenda a zona de conflito Temos o nosso primeiro alvo Vamos lá Capturem o objetivo Inimigo capturou a zona de conflito A gente está com a zona de conflito A liderança é nossa Radar pessoal do inimigo acima Está seguido alguém Tenho que recarregar Zona de conflito contestada Zona de conflito Para com essa merda A gente está com a zona de conflito A gente está com a zona de conflito Zona de conflito segura Jogando granada Inimigo perto tem filha dele Inimigo está com a zona de conflito Parão lançado Para a próxima Inimigo está com a zona de conflito Lançando o foguete Ei, fora com isso Aqui acabou para você Trapando bem Tragmentação lançada Clarão lançada Não dá nada A gente está com a zona de conflito Para com essa merda Para com essa merda Zona de conflito contestada Lançada Lançada A gente está com a zona de conflito Ataque aéreo de precisão Jogando granada Jogando granada Vamos partir Voltado, idiota Zona de conflito segura Lançando Inimigo Inimigo nos contém Neste casa E aí E aí E aí E aí E aí A próxima zona de conflito vamos Ritual preparado Zona de conflito segura Estamos no comando Zona de conflito perdida Trabalheiros, inimigos, perna da equilíbrio, pronto para a missão. A gente está com a zona de conflito. A gente está com a zona de conflito. Tomamos a zona de conflito. Inimigo perto, confio ali. Não vai, não vai sair. Aguarde. Entendido. Sangue por sangue. Jogando granada. Próxima zona de conflito. Entendido. Cuidado. Inimigo está com a zona de conflito. Entendido. Deve recarregar. Fui atingido. Aqui acabou para você. Zona de conflito, segura. Estou recarregando. Lançando uma concussão. Vamos unindo. Justiça para os mortos. Estou recarregando. Vai. Só um pouco de sangue. Próxima zona de conflito. Vamos. Mandaram o pessoal do inimigo acima. Inimigo capturou a zona de conflito. A gente está com a zona de conflito. A gente está com a zona de conflito. Estou recarregando. Vamos. Estou recarregando a zona de conflito. Estou recarregando. Estou recarregando. Gr geh. Ataque de dispersão aliado de gols Ataque de gols Não tenho medo de você Zona de conflito, segura Ataque de empilhadeira Vamo, pra próxima Lesfui Eles os jogadores Os jogadores L 2018 On-line Cuidado, Branca, que é o diabo aqui Localização protegida Inimigo perto, gente já veio 10 segundos Se preparem pra partir Trinta segundos Vamos sem tempo, vamos Tira na troca Sola de conflito perdida Tracnetação lançada Granada lançada Lançando o quê? Tira na troca A gente está com a zona de conflito Zona de conflito perdida Arma de sentinela destruída Muito fácil Muito fácil Muito fácil Tupe na troca A gente está com a zona de conflito Ah! 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 Ah!